É o personagens por olho de anime Do fácil pro difícil Eren, Jaeger Eu acho os olhos de Shingeki bonito Kira O do... o calvo O calvo da espada de água Goku Goku A do Neverland Ou o do vôlei O do vôlei, brinca Goji Jess Naruto Quer dizer, Sasuke, né Ou o Neji Ou o Pain Algum deles Seri A criança bombada lá Do anime ruim Toque o Gol O Kaneki O Kaneko Eu já estou Dos outros liche AS sea Você Veja Um Surat O vilão dooj Although O vilão do K-iko Erza, Scarlet Mano, impossível Pintei várias... Mulher loira O look é vermelho, mano O que é isso? O Natsu Dragão? Sei lá que porra é essa Ah, tá Sei lá, mano Ryuki? É... Nunca vi essa mena na minha vida Bleach Ishigun Ele usou um Morse do nada A mena do Kakegurui? A mena do Kakegurui, né? Algum anime aí Ah... Anime de criança que tem oito mil anos Vale aí Kurabika Ah... Caralho, ah... Não, eu falo... não, não é ela Pneu... No olho Pneu 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 Algum protagonista usando poder Ah... Kyoko Meu namorado, by the way. Leonard Watch. Pode crer. O cara tem um olho, tem um cara dentro do olho dele. Ai, man. Quase. Ocult, ai. Ocult dei. Ocult. Clockkai. É o do basquete, quase. Tóquio Gol 2. O retorno. São Paulo Gol. A ONU Exorcist, esse aí. Ocult. Não é. A... É a menininha dragão. Não é. Tô de sacanagem. Poderia ser. O que é isso? É a Nother versão Kids? Ah, é alguma criança com 450 anos também. Mais uma criança que tem pelo menos 2 séculos. Ocult. Não. Não sei. Ahn... Qualquer personagem de qualquer anime de todos os tempos. Nossa, o cara não tava mentindo quando eu tava falando que era hard. Ninguém conhece esses bonecos, mano. Agora é ONU Exorcist, hein? Esse aí... Ah... Tá. É... É ele, é ele, é ele. É o Leon. É uma criança... É a criança que... Mano, é... Essa aí não é o anime da criança que sai voando e luta uma guerra sozinha? É a criança nazi, pode crer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu, acabou. Chega já nimi nessa boa salve.